Neste Natal, o Internacional Shopping traz a turminha Baby Looney Tunes. Venha também atrás desta grande surpresa. Você não pode ficar de fora desta. São cinco personagens para colecionar. A cada R$ 150,00 em compras, mais R$ 10,00, você ganha uma pelúcia exclusiva. Leve toda essa turma para a sua casa. O Internacional Shopping, um mundo de presentes e a turminha mais animada deste Natal.